Muito boa tarde galera esperta no meu coração, quinta-feira 19 de fevereiro 2015, 12 horas e 4 minutos. Aqui, bate bola esportivo, comando seu amigo. Boa de bola garotinho, são batidos no ângulo, falando com ele, o garoto são paulino que levou uma ataca ontem de 2 a 0. Boa tarde Zulias, boa tarde ouvintes do bate bola, boa tarde nação são paulina, não é? Doi de cabeça, não é? São Paulo onde pegou um banho de bola do Corinthians, não é? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse jogo de ontem, a estreia dos dois na Libertadores da América. Os times brasileiros já começaram, os que jogaram fora com outras equipes de outros países, já começaram a se dar mal. O Atlético Mineiro também estreou com derrota e o Inter já tinha perdido, então tem que tomar cuidado para não deixar escapar essa Libertadores desse ano do futebol brasileiro. Beleza, a Libertadores desse ano do futebol brasileiro. Muito boa tarde Cortes, boa tarde Zulias Amores e boa tarde também meu amigo Coquim e o meu amigo Romário, o homem que traz as notícias do Tocantinópolis Esporte Clube todos os dias aqui no Bate Bola Esportivo. Chamando! Já falou garotinho, perdeu o tempo, ele! Polêmico! Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM e aos que estão acompanhando aqui o nosso programa Bate Bola Esportivo, em especial aos funcionários lá do Shopping Eletro Silva, Shopping Boa Vista, lá da Eletro Silva, o nosso amigo Ender, toda a equipe está acompanhando o programa Bate Bola Esportivo. Ele é o Zé Númenos, maiores anunciante do Rádio Esportivo Tocantinópolis, no Rally Modos, meu amigo Orlando, de tudo para a sua moto, a mania tem promoção, mandando abraço, já está bacana a presença aqui, o presidente do Tocantinópolis Esporte Clube, Eli Paulo Vito, que também já foi comentarista aqui deste programa, e hoje comando aí a equipe do Norte, o Verdão do Norte, o nosso querido Tec, daqui a pouquinho tem placa aqui da equipe esportiva, batendo barro para também saber das novidades, do que tem, do que não tem, né? Armazém Carneiro, Armazém Carneiro conosco, meu amigo Leonar Marília, aquele abraço, essa turma bonita do Armazém Carneiro com nova instalação aqui do ladinho da rádio, né? Bonita nada, um abração pessoal aí do Armazém Carneiro, meu amigo Leonar Marília, um secos e molhado de qualidade para você, cesta básica com aquele preço especial, Armazém Carneiro! Também conosco a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, um abraço pessoal da Prefeitura, sempre ligado com a gente, o rádio lá está ligado, né? Está em todas as repartições aí da Prefeitura, também colaborando com o TOC, com o nosso Tecão, né? TOC Notícia, TOC Notícia, meu amigo, você sabe, terminou o programa, ligue lá no tocanoticia.com.br e você vai ver o nosso programa no segundo tempo, lá no TOC Notícia, Funerária São Domingos, não é o que Deus nos lembra, mas em todo caso você precisa da Funerária São Domingos! Também está conosco o JL Pneus, meu amigo Adriano, gente boa, JL Pneus, vai viajar, meu amigo, passe primeiro no JL Pneus, dá uma revisão no seu carro, dá uma olhada nos pneus, vê a calibração para você fazer aquela viagem maravilhosa, falem com o Adriano, com a turma bonita aí do JL Pneus, e querendo comer, está com fome? Passe lá no restaurante, é, está bom em casa, minha amiga Simone, a baiana tem aquela comida gostosa, maravilhosa, tem aquela buchadinha, tardezinha, tem aquele espetinho, né? Abração para esse povo, começou a melhorar o negócio! Abração, são 12 horas e 8 minutos, quinta, 19 de fevereiro, hoje tem assunto, o programa vai ficar pequeno, já passo logo a bola, para já começar a conversar com o nosso presidente, para não perder tempo, né? Ou então a gente passa logo, é, vamos falar rapidinho do Brasileirão, porque a gente fecha com o presidente, está no final do programa, né? É, João Cortei, sobre ontem, o São Paulo e Corinthians, assisti toda a sua visão rapidinho. O São Paulo entrou, foi pelo cano, parceiro. Pois é, Zulias, ontem, na estreia da Libertadores, das duas equipes, lá no Itaquera, né? O famoso Itaquerão, o Corinthians lá não está dando espaço para ninguém, quem está entrando lá, está entrando na chibata, né? E o São Paulo foi vítima, 2x0 no grupo do São Paulo, 2x0, o São Paulo perdeu para o Corinthians, né? Salteu o Corinthians no jogo e o Corinthians merecidamente venceu o jogo. Tá bom, Zulias? É só, só para falar sobre, só desse jogo do São Paulo com o Corinthians, que a gente tem muito assunto para falar aqui com o presidente, para não perder tempo, né? É, a gente fala isso rápido, porque eu vou passar a bola, você é tão continuo. Eu vou passar a bola, porque o Verdão tem jogo importante, domingo, parece que a gente vai ter aqui a mesa redonda no domingo, né, Zulias? Acho que a rádio vai entrar em cadeia, para a gente fazer também, a gente vai ficar aqui, fazer a mesa redonda, acompanhando, através do rádio, o jogo do Tocanato, tomara a Deus que o Tocanato faça um bom jogo lá, em Lucas e o Rio Verde. Beleza, trabalhando em pronto, um abração para esse pessoal, meu amigo Robert Lancoquim, o nosso comentarista, quem que me fala do Corinthians em São Paulo, Robert Lancoquim? Eu, para te falar a verdade, acompanhei um pouco da partida, só vi o Corinthians em campo. O próprio treinador do São Paulo falou que o Corinthians foi melhor em tudo, por isso mereceu a vitória, então não há nem o que discutir, Zulias. Beleza, abraço bem rapidinho, eu também assisti o jogo todinho, assisti todo, o que eu via era só toque de lado do São Paulo e o Corinthians quando ia resolvia. Agora teve um erro grotesco lá do Rápido, que era Deus, o atacante do Corinthians, como é o nome dele? O Emerson Sheik. Meu amigo ali foi falta, tranquilo, foi falta, ficou claro e notório. Foi falta mesmo. Foi falta, ele tocou. Mas a equipe do São Paulo é uma equipe muito boa, toca muita bola. Teve um momento lá que ficou com mais toque de bola em posse, mas o Coringão quando é naquele aliás é brincadeira. Aquele homem é um gigante, rapaz. O homem não cansa não, é bizarro, mas faz, toca. E aquele homem que saiu lá do São Paulo, já que você agora já estava com vontade de jogar. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos para o nosso verdão que interessa, meu amigo Robert Lancoquim. Nosso boa tarde é o nosso presidente, ele, Paulo Vito, que vai conversar com ele primeiro, é o meu amigo Moro Marlosa. Vou deixar no meio que aí capta tudo. Eu gostaria de perguntar o seguinte, o presidente, qual foi a motivação do volante Paulo Roberto? Porque a gente, muitas das vezes, a gente fica imaginando, muitos disseram que foi dinheiro, foi dinheiro. E às vezes tem dinheiro e tem outras coisas também, né? Às vezes uma visão profissional mais abrangente para o atleta que já tem 28 anos. Eu acredito que uma Copa do Brasil, né? Diante de uma equipe da primeira divisão, pode ser também uma das coisas importantes que ele achou na carreira dele para disputar. Você concorda com isso também, ou, presidente? Boa tarde, amigos ouvintes da Sucesso FM, do programa Batebol Esportivo. Oportuna a pergunta, é para esclarecimentos mesmo, né? Para a torcida, que estranhou a saída. O pedido foi do atleta, né? De rescisão de contrato, devido proposta, lógico. Geralmente, quando você pede para sair de um lugar que você está trabalhando para ir para outro local, geralmente você ou está insatisfeito ou tem uma proposta melhor. O Porto fez uma proposta muito boa para o Paulo Roberto, muito acima do nosso teto, com garantia de emprego o ano todo, porque o Intercorto vai disputar não só o Estadual e a Copa do Brasil, mas uma série D, né? E eu não poderia ser injusto como profissional que sempre honrou as camisas por onde passou, um bom profissional, um bom menino, e foi criado aqui na nossa categoria de várias ambientes. E já está com 28 anos, está novo ainda para o futebol, mas é uma proposta que eu não poderia, de maneira alguma, nem cobrir, ainda também prejudicar, evitar a saída dele, para, de repente, estar aí insatisfeito. É, jogador insatisfeito não joga. Não joga, treina mal, joga mal. Então, foi como um acordo, a rescisão foi a pedido dele. E como também se faz, é de uma posição que nós temos bons jogadores, inclusive tem o Ismael, que entrou contra a Luverdense aqui, jogou muito bem, é o reserva imediato, e eu tenho certeza que vai suprir a necessidade e a ausência do Paulo Roberto aí com muita tranquilidade, até porque tem muita experiência, jogaram junto muito tempo, são crias da mesma época que do Copantinovas, então, quanto a isso, não tem nenhum tipo de problema. O elenco está fechado, o grupo está fechado, e sente a falta pelo profissional, ou pelo atleta que é. Uma pergunta, Coquim. Paulo Guido, vamos aproveitar que vocês, estamos falando de saída de jogadores, e esclarecer aquela história do Tete. O Tete, saiu uma conversa aí, na verdade, até dos próprios familiares dele, que disse que não teve conversa com o Tocantinópolis, que não botaram nem proposta para o jogador ficar, inclusive, ele está lá no Penarol do Amazonas, vai estrear domingo agora. Teve alguma negociação com o Tete, ou não teve, Paulo Guido? Veja bem, eu ouvi já o finalzinho, na semana passada, eu acho, quando se colocou esse aqui, inclusive estava conversando agora há pouco com algumas pessoas da própria diretoria, o que acontece? A equipe do Tocantinópolis para esse ano foi montada a princípio, lógico, com minha anuência, porque, como eu já coloquei aqui, eu assumi a presença do clube devido à saída pela renúncia do Salim, mas o time que contratou, lógico, sempre discutindo comigo, porque seria o substituto imediato para assumir a presidência, como disse que era, o Salim, mas sempre colocando, me deixando à parte da situação das contratações. O que ele me passou, eu mesmo, como presidente, não tive nenhum contato com o Tete. Inclusive, nas negociações, eu já como presidente, Salim já ausente, passou várias vezes por mim, se quer, me cumprimentou. E, o que me foi passado pelo ex-presidente, que a questão foi salarial. O Tete, acho que se valorizou, lógico, a artilha do campeonato, tudo bem, mas, pediu muito alto, muito acima do teto, que o clube paga. O que se dizem aí, são inverdades, o clube não paga nenhum salário a mais do que ofereceu para ele, houve a proposta sim, lógico que abaixo do que ele pediu. Eu não vou revelar valores aqui, questões éticas, ter profissionais do clube. Uma vez que foram revelar valor aqui, deu mó confusão. Exatamente. Então, isso aí eu não vou revelar, a não ser que me esquiguem muito e eu tenha que realmente jogar no ventilador as entrelinhas e as verdades mais difíceis de se noticiar. Porque isso é uma mídia de longo alcance, de um público muito grande. E você fazer isso vai só polemizar, dar espaço para mais comentários em redes sociais, enfim. Mas o que acontece, o fato foi isso. A questão foi acerto salarial, ele não aceitou a proposta que o clube ofereceu e foi buscar um outro clube, não teve, não sei se teve convite de algum clube do Tocantins, foi para Manaus, estava defendendo as coisas do Pernarol e aí torce que ele tenha sucesso e faça um grande campeonato amazonense. Agora, realmente a questão foi única e exclusivamente salarial. Beleza. Está explicado um pouquinho. Para falar a verdade, o time do Tete, que é o Pernarol lá do Amazonas, fez dois jogos treinos, antes de dar estreia, vamos estrear agora domingo. Um venceu o Uru Curituba, ao nome do time, o Uru Curituba. Uru Curituba, 4x1. E no primeiro amistoso, o time dele lá ganhou de 5x1. O Tete marcou 4 gols, inclusive já estão chamando ele lá de rei do gol, o rei do gol. O rei do gol. É o rei do gol. É danado. O Tete é danadinho, sempre foi craque, ele é bom. Mas está certo, foi lá, nós estamos torcendo pelo que todo mundo gosta dele. O Paulo falou aí, muito bom, o presidente falou. O time não teve condições, de pagar o que ele pediu. Assim, quando está acontecendo a mesma coisa, daqui a pouco o Romário está com a notícia em quente já, porque o Paulo Roberto comenta, fala o porquê que saiu. Aí, do Tocantino, tem a informação daqui a pouco que o Romário vai passar para nós, porquê que o Paulo Roberto saiu. O presidente falou o que foi que o presidente fez, o que a diretoria do Tocantino fez, deixou o jogador ir. Não adianta ficar com quem não quer não, neném, que não funciona. O cara tem experiência, o Paulo Vítio tem experiência aqui, já é boleiro ré, o menino sabe de tudo, vai deixar o cara mal morado no lugar. É igual o fim quando pede para o pai que quer sair para a rua e o pai não deixa, fica em carro zangado, quebrando a casa toda. Então, o cara entende, sabe como é que é essa questão. o invés do cara ficar feliz, todo mundo gosta, é prata da casa, a gente quer ver a felicidade dele, deixa ele jogar lá. Quem sabe ele vai ser feliz lá e quem sabe vai acontecer bem para o Ismael chegar e também jogar, porque é o nível dele, é Geovane, Ismael, Paulo Roberto, Pedro Panca, todos os quatro do mesmo nível. Todo mundo sabe disso, está bem no nível. Tem uns que tem mais preparado do que o outro, mas tem visão de jogo e quase idêntica. São jogadores, já jogaram com grandes times. Nós temos um meio de campo com esses três anos que eu falei que vai ficar aí o Ismael, o Geovane, o Pedro Panca, são os caras que jogam em qualquer lugar, em qualquer time do Brasil e não passa vergonha a ninguém. E, claro, que o presidente e o técnico sabem onde é que as falhas estão tentando organizar, estão tentando sanar. Quem foi que ouviu a entrevista do Felder de onde é que é? Então é isso, aquilo tudo que ele falou. Então é mais ou menos isso. Eu gosto de parabenizar o presidente pela sua inteligência, a forma, não ficou, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar e acabou. E foi isso mesmo que acabou, né? Coisa porque o time não quis, não, o time quis. O time não tem, foi condição. Fica bem claro para dizer que o Tocan de Noco é muito grave para o Tente, a família, aos torcedores, a todo mundo e quer que todo mundo vá. A questão que o Tocan de Noco não teve foi como manter o Tente. E, graças a Deus, está dando glórias para nós, porque o Tente subindo lá, o Tocan de Noco sobe também, porque ele leva onde ele vai, ele leva o nome do Tocan de Noco. Isso é mais uma fofoca. Tenho certeza que ele não falou isso, ninguém falou isso, e a gente vai passar uma borracha nesse assunto. Vamos ver o nosso verdão e nós vamos perguntar para o nosso presidente como é que está o nosso time para viajar a esse jogo de domingo. Bom, Zuliz, aí, numa labuta, essa semana aí, Labuta toda, né? Feriado aí que, de certa forma, atrapalhou um pouquinho a logística da viagem, porque feriadão muito extenso e hoje eu estou correndo atrás de muita coisinha que dá falta para essa viagem. Amanhã também terminar de ajeitar as coisas para viajar, porque é uma viagem desgastante, longa, apesar de ser boa parte dela aérea, mas, gente, você vai falar o itinerário rapidinho aqui para vocês entenderem como é que funciona. Nós iremos sair daqui de Tocantinópolis, rumo à Imperatriz, com ônibus fretado pela CBF, no sábado, dia 21, às 2 da manhã, para embarque em Imperatriz, em voo com destino a Cuiabá, com escada em Brasília, às 5 e 40 da manhã, chegada em Brasília, 8 horas, e só vamos sair de Brasília, rumo a Cuiabá, 12 e 50. É, vamos chegar, é meia hora só de voo, até Brasília, Brasília, Cuiabá e Pertinho, mas vamos pegar o traslado de ônibus até a cidade de Lucas do Rio Verde de 350 quilômetros, em torno de 4 horas, 14 e meia de viagem, agora há pouco já fizemos alguns contatos lá em Lucas do Rio Verde, para arrumar um campo lá para os jogadores, pelo menos, dar uma soltada na musculatura, para tirar, como o treinador falou, tirar o ônibus das costas, realmente é uma viagem desgastante, e o retorno será só na segunda-feira, à tarde, quando a gente vai sair de Lucas do Rio Verde para Sinop, embarcar em Sinop, de avião até Cuiabá, Cuiabá e Belo Horizonte, Belo Horizonte e Imperatriz, então vamos chegar só na terça-feira, uma da manhã, em Imperatriz, e chegar daqui talvez às três da manhã, de terça-feira, dia 24 já, então é uma viagem longa, mas a gente está indo, com o intuito realmente de tentar fazer, que eu venho falando, desde sempre, desde o começo desses trabalhos aí, e surpreender, tentar surpreender aqui para o Duver Vence, já conhecemos alguma coisa, então acho que, que vai com o elenco reduzido, as passagens aéreas são poucas, a CBF não custeou muita coisa, a informação foi um pouquinho que deu ontem aqui, sobre a questão das 23, era 25, é, houve um corte de duas, seriam 25, confere isso aí, confere, são 23, são 23 passagens aéreas, mais um traslado terrestre, que ficou preciso, e também, e também traslado de hotel para estádio, enfim, essa parte toda custeada pela organização da competição, no caso da CBF, mas não deixa de ter uma certa despesa, pela logística da viagem, nós vamos ter ainda uns gastos extras, que já tendo a bater cabeça no time, como sair dessa, vamos ter mais um jantar e mais um, na verdade, um almoço e um jantar, por conta do clube, para a delegação, não é grande, mas se você almoçar em aeroporto, é um absurdo, então a gente vai ver a situação, para suprir essa despesa aí, mas... Porque nós, na realidade, vamos chegar a 8 horas, até meio dia, tem que comer antes de viajar, comer aonde... Se fosse nos velhos tempos, levava o frito, não era, Paulo Vítor? Assim, agora está mais difícil, mas assim, o entanto é isso, é de realmente tentar fazer um bom jogo, um grande jogo, à frente da equipe governense, tentar, como eu venho falando, surpreender, quem sabe, entrar para a história aí, uma classificação histórica, na cidade do Rio Verde, e acender aí, a próxima fase da competição. Beleza, meu povo, beleza, minha gente, já a gente conversa mais com o nosso presidente, vamos agradecer imensamente, a Prefeitura Municipal de Doquete de Nópolis, a Administração Fabião Gomes, agradecer, Rally Motors, meu amigo, tudo para a sua moto, capacete amanhã, bateria que você pensava, ver uma relação de promoção, que o meu amigo Orlando da Rally Motors, vai mandar para mim, Armazém Carneiro, Armazém Carneiro, um abraço, meu amigo, Leandrão Marinho, obrigado conosco, aqui do latinho, aqui da nova instalação, no mercadozão do Armazém Carneiro, está grande lá, né? Hoje estive ontem lá, com o meu amigo João Cortez, um abraço, nosso amigo, do Armazém Carneiro aí, e amanhã vai ter também, umas promoções passando para nós aqui, a Doc Notícia, você sabe, é só clicar lá, pega o segundo tempo aqui, do Bate-Bola Esportivo, funerária, São Domingo, né? O que a deseja vai todo cá, se precisar, estamos juntos, restaurante, restaurante sabor em casa, minha amiga Maiana, é, a refeição, dez reais, e o Mabintex, oito reais, também está conosco, JL Pneus, você vai viajar, procure lá, nossa amiga Adriane, JL Pneus, que tem aquele acendimento maravilhoso, e aquele preço espetacular, beleza meu povo, beleza minha gente, chama ele para fazer um bate-papo, que até agora, ele quer estar doido, passando a língua ali, para falar com o meu amigo ali, que é o grande Paulo Vitor, vamos chamar ele. A Zuleza, a pergunta que eu ia fazer para o Paulo Vitor, ele já me respondeu fora do ar, porque eu queria saber se, tocante no passado, que também não é impossível, que futebol é uma caixinha de segredo, o time do Tocantins, já fizeram história também, em competições nacionais, que foi o caso do Palmas, do próprio, do antigo Caburé, que não existe mais, que hoje é Colinas, não é, do Tocantins chegar lá, e vencer ele lá, por uma diferença de dois gols, se vencer de dois anos, vai ter os pernas, o Tocantins, o Tocantins na história, sempre jogou melhor fora de casa, desde a época, quando o Tocantins, é 11 contra 11, até os três títulos, em 90, em 93, 2002, foi fora de casa, eu perguntei, uma pergunta que ia fazer para o Paulo, mas ele já me respondeu, que ele disse que não vai sair a tabela, ele vai dizer o dia, se o Tocantins, por acaso, passar pelo, a Luverdense, qual é o adversário, que o Tocantins enfrentaria, na segunda fase, mas não soltei o Paulo, o Tocantins, tem que saber ainda, não, eu estou aguardando, eu acho que a CBF divulga, hoje, 19, amanhã, 20, eu não, até pedi para o Roberto, para o Secretário do Público, já verificar isso aí, a gente já está se programando, até para ver a data, do jogo, para ver se a gente já joga, jogaria no próximo final de semana, em torno de uma logística, ele tem que se programar, então, mas realmente não tem ainda, provavelmente, eu acredito que seja sorteio, ou cruzamento, a CBF, por exemplo, a gente tem times aqui, mais próximos aqui, da nossa cidade, que poderíamos estar disputando, o próprio Paissandu, o Remo, o próprio independente, aqui de Tucuruí, e seria muito mais fácil, e mais barato, até para a CBF, que também Tucuruí, mas jogou a gente lá, para o Mato Grosso, então, o cara, é uma pedreira, como a Luverdense, mas a gente vai aguardar, acho que amanhã, já deve ter uma definição, como seriam os cruzamentos, da segunda fase da competição. Beleza, são 12 horas e 27 minutos, Romário, quer fazer alguma pergunta, para o Paulo Vitor? Fala aí, Boa tarde, presidente, a questão, que a Luverdense, provavelmente, ela chegou na sexta-feira, em Imperatriz, provavelmente, eles tiveram sábado, de descanso, para vir, estar jogando, no domingo, em Tocantinópolis, aí, com a questão da CBF, não deu essa parte, também, para o Tocantinópolis, vai ser um dia cansativo, um sábado, todinho de voo, provavelmente, o preparador físico, à tarde, tem que fazer um trabalho, em algum campo, soltar a musculatura do jogador, porque fica um pouco cansada, só isso mesmo, presidente? É, exatamente, eu comentei agora há pouco, né, vai ter uma viagem de ida longa, menor, um pouquinho que é de volta, mas, a de ida, realmente, a gente vai sair aqui, às duas da manhã, da série, em Tocantinópolis, já vai ter uma noite de sono, mal dormida, vai embarcar, às 5, 40 da manhã, em Imperatriz, e só vamos chegar em Lucas do Rio Verde, provavelmente, às 18 horas da tarde, já tem, já tem um trabalho físico, só para relaxamento da musculatura, soltar a musculatura, às 19 horas, né, a gente está tendo uma assistência ali, agradecer o pessoal da competência, tem gente que já trabalhou aqui, o próprio Nogueira, que acho que alguns já conhecem aqui, está lá dando suporte para a gente, no intuito da gente ter pelo menos um local lá, para dar uma soltada nessa musculatura dos atletas, que realmente vai ser um viagem desgastante. Zulias, aqui na tabela... Rapidinho, só para complementar a pergunta do Romário, a questão da CBF, paga, além das passagens aéreas, duas diárias apenas, de hotel, com três refeições no dia. Então, se o clube tiver condições para poder se organizar, ele ia antecipar a vinda um dia, corre por conta do clube, a diária do hotel, as passagens aéreas não, dependendo, tendo disponibilidade de voo, o clube se organiza e a empresa contratada para dar essa logística e faz a programação de acordo com o clube, desde que tudo que for excedente ao que é o pacote oferecido ao clube, tem que ser pago pelo clube. Sobre a tabela aqui, Zulias, o Tocatinópolis ou o Luverdense, quem passar, vai pegar o vencedor do embate entre o Brasília e o Independente do Pará. E aí, o Independente do Pará já meteu 2x0 no Brasília, agora vai... E é o atual campeão. E esse Independente é o de tudo ele. O Independente é tudo, hein? Só que a tabela não fala em horário, só tem aqui a disputa do... do sete contra o oitavo. Oitavo é sete contra o oitavo é oito. Aí não tem o horário do jogo, não. Não está marcado, não. Beleza, são 12 horas e 30 minutos, temos quatro minutos, né, que ultrapassamos quatro minutos. Tem mais alguém que fazer alguma pergunta ao nosso presidente? Eu só quero aproveitar e desejar boa sorte para o Paulo Vitor, aí, para toda a nossa equipe. E eu falo de antemão que eu acredito no Verdão. Inclusive, até apostei. Apostou, né? Apostei. Eu também acredito. Esses meninos são bons. Esses meninos aí não... E o Tocanópolis vai jogar bem melhor nesse jogo agora que ele jogou aqui. Você pode ter certeza. Vai jogar bem melhor. Dá um time mais compacto. Teve mais tempo de se conhecer também. Já conhece o suporte positivo e negativo da equipe, que vai enfrentar. E o Neto não é bom, não. O Neto não é bom, não. Beleza. Paulo Vitor, vou com você para concluir, meu querido. Sim, a pergunta do... Que é a respeito de contratações. Chegou a lateral esquerda, já está treinando. Mas, para essa viagem, a Lucas do Rio Verde tem o retorno do Feltri, na lateral direita. E o Alisson, também já está em condições de jogo, é zagueiro. mas, como o Neto está em treinando, ontem acho que foi muito bom o coletivo da equipe. Ele gostou muito, ela me falou que o Neto treinou muito bem. Se jogar como treinou ontem, vai dar muito trabalho para o Luverdense. E estamos correndo atrás ainda. A gente não fechou ainda. A gente está vendo o que ele pode trazer aí para fortalecer o elenco para o campeonato estadual. É só apoio da torcida aí, que entenda as dificuldades, mas que torçam também agora nessa nossa viagem aí, pedindo a Deus que for tudo bem. A gente vai e retorne com segurança, tudo em paz, para que a gente possa trazer um bom resultado. Quem sabe esses sonhos da classificação. Menos do presidente, meu abraço, meu carinho. Amanhã nós falamos sobre a questão aí do Paulo Roberto. Amanhã nós temos aqui, nós vamos falar amanhã sobre a movimentação do campeonato estadual, que é o Tocantinense, está tendo Palmas, está investindo em reforço para chegar ao título Tocantinense. e com foco na Série C, o Interporto começou os treinos. Ele levou o Paulo Roberto. O grupi confirma duas contratações e o zagueiro Heraldo deixou o time do Guaraí e vai para o Palmas. Já teve mudança de jogador para lá. O time do Paraíso, perdeu o treinador, mas contratou um goleiro, o goleiro Santos. Deixa eu ver um pouquinho, para me falar para o Romário, a respeito dessa saída do Paulo Roberto. É prática, infelizmente, é prática comum. Eu estou querendo que não seja só aqui. Clubs que começam a trabalhar mais cedo, como no caso do nosso Tocantinópolis, que tivemos um mês a mais de folha, um mês a mais de trabalho, os clubes que agora vão iniciar os trabalhos, se apresentando, tem, infelizmente, esses dirigentes, têm essa prática que eu acho imoral de assediar os jogadores que já estão trabalhando, incluindo com o contrato assinado, como foi o caso do Paulo Roberto. E outros atletas, pode ter certeza que estão sendo assediados. Mas, como eu falei, eu acredito nos meus atletas, nos meus profissionais, são pessoas boas e vão cumprir o contrato. E não é só, não vão correr atrás só dos não jogadores. É muito bom, um time que vai se apresentar agora pegar um jogador já com 30 dias de trabalho físico, já na ponta dos cascos. Então, é uma prática, infelizmente, recorrente e ela é comum aqui no Estatua Batista. Beleza, obrigado. Vamos embora, né? A gente volta amanhã, se Deus quiser, né? Depois da... nos sacode lá do Coríntio para a Senhora de São Paulo. Meu Deus. Meu, boa tarde a todos os nossos ouvintes aí. Bom, boa tarde a toda a galera ligada no Bate-Bola Esportivo. Tchau, Romário, né, Romário? Tchau, tchau. Não tchau para o povo, Romário. Vamos embora, gente. Estamos indo, agradecendo imensamente o nosso presidente aqui que está aqui conosco, nosso presidente Paulo Gui. Vamos dar uma boa tarde dele aí também, né? Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. da próxima, tchau. Trabalhá. Obrigado.